Música Eis-me aqui tantas fraquezas Diante da tua grandeza O que se vê, o coração não sente O corpo responde, minha alma não mente Sonda agora este coração Veja, Senhor, se não tenho razão Mas eu não quero ser tão racional Espírito Santo pode se achegar E fazer morada E fazer morada Espírito Santo Mora em mim O meu coração é o teu lugar Faça morada Eu te convivo a nunca mais me deixar aqui Faça morada Em mim Em mim Senhor Eis-me aqui tantas fraquezas Diante da tua grandeza O que se vê, o coração não sente O corpo responde, minha alma não mente Sonda agora este coração Veja, Senhor Veja, Senhor, se não tenho razão O meu lugar Faça morada Eu te convivo a nunca mais Me deixar aqui Faça morada Em mim 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 O meu coração é o teu lugar Faça morada Eu te convivo a nunca mais me deixar aqui O meu coração é o teu lugar O meu coração é o teu lugar Faça morada Eu te convivo a nunca mais me deixar aqui